E assim... Meu Deus, Murilo! Oxe, tá falando que a gente de Odéia não é profunda, não? Tá falando que a gente é superficial, é... Sua... Sua má. Extremamente religioso e espiritualizado. Ah, religioso! Religioso! É religioso! É muito engraçado! Não, né? Porque eu tô de meia. Não, mas eu tô de chinelo. Eu tô de meia desde ontem. Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou Isabel. Eu sou Murilo. Que começa agora... Mais um episódio... Da Vida de Al. Bom, o que a gente veio deixar claro pra não misturar nos vídeos é... Orixá e signo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não são a mesma coisa. Eles não tem nada a ver, tá, gente? A gente só está fazendo uma analogia de estereótipos de... Orixá pra signo. Então, antes de começar a assistir todo o vídeo e já procurar seu signo... Se inscreve no canal, por favor. Compartilha. Compartilha com o pessoal. Fala aí, ó... Sua cara, menina. Que mamba. Entendeu? Então, já deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e... Bora pro vídeo. Vamos agora para Libra. Que seria muito bem representado por Iemanjá. Signo regido por Vênus. Elemento ar. Fortes, rigorosos e se fazem respeitar. Pesco Tapa, traga armas para mim que matarei todo mundo. Não era isso que você queria, deputado. Você jogou armas na minha cara. E agora irei matar todo mundo. Porque eu sou pesco Tapa. Muito pesco Tapa. Muito pesco Tapa. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. São justos de todas as formas. Sua visão ímpar sobre o mundo revela a sua generosidade em se doar ao outro. E as coisas a fim de buscar o resultado mais diplomático. Tudo bem. Mas prefiro não apertar sua mão para fechar o acordo. Por que eu apertaria a mão de um homem que nem lutou pelo próprio país? Libra pensa. Libra, equilibra e hesita. Eis sua famosa reputação estereotipada de indecisão. É a vontade de se agradar todas as partes envolvidas. Exagera na diplomacia para que todos se sintam bem. Vive em função de manter todos em paz. Seu elemento ar, assim como a água do mar de manjar, juntos, em uma ocasião desagrada, pode nos trazer um tsunami desenfreado. Tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras em casa. Meu filho, eu estou gravando um áudio aqui. Eu queria que você... Só um pouquinho da parte... Já, já eu vou. Sai, cachorro velho daqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência. No trânsito, meu Deus. Ô meu filho, tenha calma em nome de Jesus Cristo. Leve esse cachorro fedora que está aqui. E a gente precisa dessa paciência para a gente poder sobreviver. O próximo signo é escorpião, que seria representado por Oxumarei. Oxumarei, lelemarei Oxumarei, lelemarei Aracá, lelemarei Oxumarei. Oxumarei, lelemarei Oxumarei. Lelemarei Aracá, lelemarei Oxumarei. E ótimo. O te lamiru. Lapé, lapé, o te lamiru. O te lamiru. Lapé, lapé, o te lamiru. Signo regido por Marte, elemento água. Vamos para o lado Oxumarei. São autênticos e não têm medo da rejeição. Às vezes, na maioria delas, fazem de tudo para serem ou se rejeitados. Já que não gostam da maioria das pessoas. Porém, quando se apegam, são totalmente inseguros e assustados. Por isso, não se apegam a muita gente. Porque sabem que nascemos e morremos sozinhos. Então, você precisa se perguntar. Qual a chance de ser legítimo e não uma mentira que contamos a nós mesmos? Porque temos medo de morrer sozinhos. Porque, sabe, é exatamente assim que todos morremos. Sozinhos. A emoção existe, mas sob controle de quem planeja estratégias de resguardo. Relaxa, 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 relaxa. Agora eu vou fazer uma maquiagem na chuva. A guerra silenciosa. Assim como a cobra e o escorpião. Quando você vê, já foi picado. Pacientes e perseverantes em seus objetivos. A constante guerra interna o leva a desconfiar de todos. E não se assentar nas graças da tranquilidade. Catadora milimbrosa. Assim como o escorpião. Que aparece quando você menos espera. O próprio nome já diz escorpião. E são pessoas muito leais. Que dá bom dia. O escorpião suave e bright. Não, o escorpião é aqui, ó. Vou lhe furar. Furar, entendeu? Nós vamos de furar. Sagitário. Seria representado por Oxóssia. Signo regido por Júpiter. Elemento fogo. Sagitário é um signo da expansão, aventura e filosofia. São pessoas alegres, extrovertidas e muito sociáveis. Pelo que mostram ali. Porém, quando conhecemos de verdade, percebemos que tem um lado extremamente religioso e espiritualizado. São ótimos conselheiros. E são conhecidos pela fama de cafajeste. Mas no fundo, quando se apaixonam, são mais apegados que qualquer outro. Valorizam acima de tudo sua liberdade. Por isso, dificilmente estarem relacionamentos sérios. Vivem para a família, entretanto, nem sempre foi. Assim como o fogo, o elemento do signo, tem basicamente uma visão idealista e colorida da luz.